Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Hoje, quarta-feira, e eu tenho aqui duas perguntas para guiar o nosso estudo. A primeira é a seguinte, o que é testemunhar? Aqui a lição traz para a gente o começo da história que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 26, o encontro entre Paulo e o rei Agripa. E Paulo aqui, quando é concedida a palavra a ele, ele começa a contar a experiência de vida dele. Ele conta aqui, começando lá, o processo de quando ele era perseguidor daqueles que seguiam a Cristo, até quando ele se tornou uma testemunha de Cristo. A conversão de Paulo, ela aconteceu na estrada para Damasco, e Paulo menciona isso no discurso dele ao rei Agripa. Jesus fala para ele assim, Paulo, agora você vai ser o meu ministro, a minha testemunha, tanto das coisas que você já viu, quanto das coisas que você ainda verá. E compartilhar a nossa fé é exatamente isso, é nós falarmos das experiências que estamos tendo. Testemunhar nunca se trata de nós, mas sim do que Deus fez e faz na nossa vida. Testemunhar é simplesmente falar das maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. E isso responde a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta é, a conversão, ela é uma coisa que acontece só uma vez? Ela é uma coisa só do passado? A lição traz para a gente dois exemplos para a gente comparar. Duas histórias que são diferentes em suas caminhadas, mas parecidas em um ponto. Nós temos aqui o apóstolo João e nós temos o apóstolo Paulo. Os dois têm a seguinte ênfase. João fala que nós precisamos manter comunhão sempre, e Paulo diz que nós precisamos viver para Cristo. Então, o processo de conversão, ele acontece diariamente. Sobre isso, Ellen White tem o seguinte texto, que diz assim, Queridos, a pergunta para a gente refletir hoje é, qual a importância de nós todos os dias buscarmos a Deus, mantermos comunhão com Ele, ser convertidos diariamente? Qual a importância disso? Quero convidar você a fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajude a te buscar todos os dias, a manter uma comunhão contigo todos os dias. Nos dê força para isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.